Que todos os anjos possam vir e cantar pra vocês essa canção Ele é o Positivo agora e sempre Um anjo do É a mais bonita Que é praia, cuida Que é praia, cuida Que é praia, cuida Não tá cristalina Tem toda a exercícia E tu vem, tu vem Não tá cristalina Tem toda a exercícia Tem toda a exercícia Tem toda a exercícia E eu vou cantar pra você Na guitarra, Marcelo Tem toda a exercícia Tem toda a exercícia Tem toda a exercícia E eu vou cantar pra você E eu vou cantar pra você E eu tô cristalina Com toda a inocência É de vocês Vem, oh meu bem, não chare não Vem, oh meu bem, não chare não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chare não Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chare não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chare não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chare não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chare não Vem, oh meu bem, não chare não Vem, oh meu bem, não chare não Vem, oh meu bem, não chare não